Antônio Cara de Sapato e MC Guimê estão fora do BBB 23 oficialmente. Eles foram expulsos na noite de ontem da quinta-feira dia 16 sobre a acusação de acendiar a mexicana Dania Mendes durante a festa do líder por contrariar as regras do programa. Eles estão eliminados. Logo no início da edição de ontem do Ao Vivo, o apresentador falou sobre as acusações contra os confinados. O marido de Lexia foi alvo de críticas nas últimas horas por ter apalpado a bunda da mexicana enquanto ela se mostrou muito inconformada aí, enquanto lutador de MMA por ter forçado o beijo aí na Dania Mendes. Tivemos muitos acontecimentos sérios aí. Vamos começar vendo o que aconteceu de madrugada. Assim disse o Tadeu para os participantes na casa. Após apresentar todas as cenas, Tadeu também exibiu uma conversa de uma produtora com Dania. A participante de La Casa dos Famosos negou ter sido se sentindo ofendida com os acontecimentos. Ela disse apenas, sapato tentou me beijar e acabou roubando o beijo. Eu não estava esperando, mas foi normal. Foi um beijo e eu não estava esperando. Mas não me incomodou de forma alguma. Assim disse pessoal a Dania Mendes enquanto conversava aí com a produção do México. A Dania também foi questionada sobre a atitude de MC Guimê. Ela disse que bebeu demais e que não lembra de ter sentido MC Guimê passar a mão nela ou até mesmo tocar a bunda nela. Ela disse que não lembra. Ele passou a mão em minha bunda? Eu não lembro. Eu estava bêbada. Mas eu não sou boba. Eu acho que todos bebeu demais. Inclusive eu bebi demais da conta. Assim disse a Dania Mendes ao comentar com a produção. Apesar disso, mesmo assim, a produção do reality show decidiu anunciar a expulsão dos dois ao vivo na noite de ontem. É preciso tomar muito cuidado com seus limites. Aqui fora e fora daqui. Por contrariar as regras do programa, MC Guimê e cara de sapato, vocês estão eliminados do Big Brother Brasil. Por favor, vocês podem se despedir da casa e se encaminhar agora mesmo ao confessionário. Seus pertences serão entregues logo depois pela produção. Assim afirmou o apresentador Tadeu anunciando a expulsão dos dois brothers da casa. Não sei o que aconteceu. A gente não sabe. A gente só vai saber lá fora o que aconteceu. Fé em Deus. Reagiu MC Guimê aí. A casa inteira, pessoal, está em choque. Na verdade, o Big Brother Brasil, depois da expulsão de MC Guimê e cara de sapato, a casa inteira ficou literalmente, pessoal, abalada em um verdadeiro enterro. Vale ressaltar que a Dania Mendes acabou entrando em desespero na casa quando foi anunciada a expulsão dos dois brothers da casa. A Dania começou a chorar e grudou ali, pessoal, no braço do cara de sapato e até mesmo do MC Guimê. O Tadeu entrou no ao vivo e tentou acalmar a mexicana, dizendo que estava tudo bem e que não foi por conta do que ela disse, por quebra de regra mesmo aí do programa que os dois haviam cometido aí. Vale ressaltar, pessoal, que a Dania, por algum momento aí nesta madrugada, não conseguiu sossegar, não conseguiu parar de chorar. Ela colocou a culpa nela que a eliminação dos dois foi culpa dela aí. E ela também pensou em algum momento em desistir do reality show, mas acabou sendo amparada pelos outros colegas aí da casa também. Ah, outra coisa também, a polícia do Rio acabou abrindo um inquérito aí, pessoal, para investigar assédio à mexicana e Dania Mendes no BBB por importunação sexual. É, pessoal, a coisa é mais séria aí do que a Chit estava pensando, viu? É isso mesmo, expulsou dois de uma vez aí. Essa cena me faz lembrar sobre a fazenda do ano passado, né? Onde o Cheyenne e o Thiago Ramos foi expulso aí, os dois do BBB. Então já comente aqui, pessoal, logo abaixo deste vídeo, o que vocês acharam aí dessa expulsão dos dois, pessoal? Eu estou visivelmente aqui assustada, né? Porque eu não esperava a expulsão dos dois, já que o Big Brother Brasil aí passou pano para tanta coisa no BBB. e eu achei que ia ser mais uma das coisas que ele iria passar a mão também, tampar aí, abafar o caso e ponto final, né? Mas parece a coisa foi mais séria aí do que a Chit pensava.